A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia, o Pai lhe deu glória e poder, fez nosso canto, aleluia. Este é o dia em que o amor venceu, brilhante luz iluminou as trevas, mas fomos salvos para sempre. Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia, o Pai lhe deu glória e poder, fez nosso canto, aleluia. Suave aurora veio anunciando, que nova era foi inaugurada, nós fomos salvos para sempre. Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia, o Pai lhe deu glória e poder, fez nosso canto, aleluia. No coração de Deus, o Pai lhe deu glória e poder, fez nosso canto, aleluia, o Pai lhe deu glória e poder, fez nosso canto, aleluia. Aleluia. Ex, e faço novas todas as coisas. É vida que brota da vida É fruto que cresce no amor É vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor É vida que brota da vida, é fruto que cresce no amor É vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor E o que é que eu digo? Eis que faço novas todas as coisas Eis que faço novas todas as coisas Deixei o sepulcro vazio, a morte não me segurou Não, 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 a pedra que então me prendia No terceiro dia rolou Deixei o sepulcro vazio, a morte não me segurou Ela não pôde A pedra que então me prendia No terceiro dia rolou Por isso eu digo Eis que faço novas todas as coisas Eis que faço novas todas as coisas Eis que faço novas todas as coisas E faço novas todas as coisas Eu hoje lhe dou vida nova Renovo em ti o amor Lhe dou uma nova esperança Tudo que era velho passou Então eu digo Eis que faço novas todas as coisas Eu faço novas todas as coisas E faço novas todas as coisas Eu corro Que faço novas todas as coisas 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 Com Cristo nós ressuscitamos Jesus ressuscitou Aleluia Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou Aleluia Aleluia Vós sois meu pastor, ó Senhor Nada me faltará Se me conduzes Em verdes pastagens Feliz As sombras Minha mesa Minha mesa Vós sois meu pastor, ó Senhor Pois meu pastor, ó Senhor Nada Nada me faltará Se me conduzes Se me conduzes Me faltará Se me conduzes 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 Aleluia Aleluia Nos convida Aleluia 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 O Senhor Ressuscitou Aleluia Não há tristeza nem temor Aleluia Sua palavra é de paz Aleluia Venha todos confortar Aleluia O Senhor ressuscitou Aleluia Não há tristeza nem temor Aleluia Sua voz me acalmou Aleluia Da incerteza me livrou Aleluia O Senhor ressuscitou Aleluia Não há tristeza nem temor Aleluia Aleluia O Senhor nos visitou Aleluia Nossa casa iluminou Aleluia Aleluia O Senhor ressuscitou Aleluia Aleluia Não há tristeza nem temor Aleluia 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 Vamos com Ele passar Aleluia 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 O Senhor é nossa paz Nossa luz, verdade e vida Vamos em paz, conosco paz Cristo Jesus ressuscitado Hoje teu povo nasceu de novo Da fonte viva do teu lado Aleluia, aleluia Hoje a morte foi vencida O Senhor é nossa Páscoa Nossa luz, verdade e vida Vamos na paz que tu nos dás Cristo Jesus libertador Dá-nos viver firmes na fé Teu mandamento de amor Aleluia, aleluia Hoje a morte foi vencida O Senhor é nossa Páscoa Nossa luz, verdade e vida Vamos em paz Pra transformar Pra transformar a terra em lar De todo ser Onde os irmãos O mesmo pão Na tua mesa Vem comer Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Hoje a morte foi vencida Amor Música 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 Legenda por Sônia Ruberti